Já imaginou acordar em um belo dia de verão e se espreguiçar e ao abrir a janela de repente perceber que o sol não está mais ali? A paisagem de repente se torna escura e desolada. O tempo continua igual por meses e meses e simplesmente o sol não aparece. Ao analisar a situação, até parece que você está vivendo um filme apocalíptico. Porém, algo assustador aconteceu que fez com que o sol desaparecesse no ano de 1816. Eu sou o Thiago Musato, se gostar do vídeo, deixe seu like e também se inscreva aqui no canal. O Monte Tambora é um complexo vulcânico ativo que fica na ilha de Zumbawa, na Indonésia. E por que estamos falando sobre isso nesse vídeo? Bem, basicamente, o Tambora já foi responsável por um evento pra lá de estranho há mais de 200 anos, causando o chamado o Ano Sem Sol. 5 de abril de 1815, após passar um bom tempo engolindo magma das entranhas da terra, o Monte Tambora simplesmente acordou. Ele causou a maior erupção da história, que seria responsável por um evento pra lá de estranho. A erupção do Tambora provocou a morte de cerca de 10 mil pessoas. E no outro dia, mais de 70 mil pessoas foram mortas pelas cinzas expelidas. Milhares de pessoas perderam as suas casas na época. O evento foi tão catastrófico ao ponto de o próprio vulcão se destruir e originar uma nova cadeia montanhosa. Após isso, o oceano ficou escuro como um carvão. O evento estava apenas começando. Os efeitos da explosão do vulcão vieram no ano seguinte. Os detritos espalhados pelo vulcão expeliram grandes quantidades de dióxido de enxofre que chegaram além da estratosfera. Ao interagir com as moléculas de água, acabaram se transformando em ácido sulfúrico. Uma capa invisível de cinzas tomou conta da Terra, que impediu os raios solares de chegarem sobre ela, o que fez com que o planeta esfriasse. Sendo assim, o mundo experimentou mudanças drásticas. Nos Estados Unidos, duas históricas tempestades de neve causaram muitas fatalidades, que não foi nada normal, pois elas aconteceram no mês de junho, começo de verão. Milhares de animais morreram congelados nos campos. Já na Irlanda, uma chuva gelada que durou 142 dias. Porém, do outro lado do oceano, as coisas estavam ainda mais piores. Na Índia, chuvas e inundações severas, que trouxe uma grande epidemia de cólera. Na Europa e no restante da Ásia, os campos foram tomados pela neve e os agricultores foram os mais prejudicados. Foi então que ocorreu a maior crise de fome do século XIX. A comida era escassa e, por esse motivo, agricultores tinham seus campos assaltados. Todo o alimento, na época, aumentou cerca de 8 vezes, o que se dizia que era um castigo divino. Porém, hoje, sabemos o que aconteceu e quem foi o culpado de tudo isso. A explosão de tambora trouxe à tona uma pequena idade do gelo, que já havia iniciado no século XV, por outra erupção. Bem, os efeitos seguiram por mais 5 anos. Felizmente, tudo voltou ao normal. Hoje, o fenômeno de tambora é um lembrete de quão forte pode ser a força da natureza, pois sua erupção foi responsável por trazer o famoso Ano Sem Verão. Ou, melhor dizendo, Ano Sem Sol. E aí, gostou do vídeo? Conta aqui pra gente se você já sabia desta história. Coloca aqui nos comentários. Ah, e se você não assistiu esses dois vídeos aqui no canal, corre lá conferir. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.